Para o Descubra acontecer e ser essa grande festa que reúne milhares de pessoas, é necessário também que muitas caravanas cheguem por aqui, vou dar uma contada, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, é muitos ônibus que vêm para cá para trazer gente de todas as partes do estado, aqui por exemplo tem um grupo que veio de Tupan, Sirietã, eles estão por aqui ó, fazendo um jogo, aproveitando, daqui a pouco já vão voltar para casa, deu para se identificar com algum curso aqui na UFSM? Deu, deu, deu. E qual foi o curso assim que tu mais te identificou hoje vindo aqui? Medicina Veterinária. Medicina Veterinária, e já tinha conhecido a UFSM alguma outra vez? Não, foi a primeira vez. Primeira vez, e aí como é que é vir de lá de Tupan, Sirietã para vir aqui, para saber um pouco mais e conhecer esse campus aqui que é tão grande, né? Foi bem interessante ter um monte de curso diferente dos que a gente já viu em outras feiras que a gente foi também, na UFSM que a gente foi, eu já tinha passado pelo de jornalismo, aí eu cheguei aqui e fui ver para saber mais sobre jornalismo e também sobre filosofia, que eu acho que são duas áreas que eu me encaixo. Vocês ainda estão no terceiro ano, já acabaram? Como é que é? Eu ainda estou no segundo, mas os dois aqui estão no terceiro já, eles estão acabando. Mas tu já está pensando em algum curso, tu te identificou com alguma coisa hoje aqui? Engenharia, engenharia civil. Engenharia civil. Agora, para vir lá de Tupan, Sirietã ou de qualquer lugar, não dá para deixar de trazer um lanchinho, né gente? Tem que trazer cheio. E aqui vem até um bolo, aí. Bolo do Gustavo. Ali está o Gustavo. Ô, Gustavo. E aí veio o bolo, veio mais coisa, o que vem na mochila aí? Trouxe lanche, a gente comprou também coisa para trazer, porque a gente sente fome um pouco na viagem, né? Cansa um pouquinho aí para não ficar só naquela bagunça de ônibus e a gente já come junto também. Cansa um pouquinho. Bom, e seja na Rua das Artes, no Espaço Vibe ou quem sabe em todos os estandes, esse pessoal todo vem para curtir a UFSM. São mais de 300 caravanas que vêm com mais de 25 mil pessoas de todas as partes do Estado e isso é muita gente, hein Camila? É muita gente mesmo, Juliano. Pessoas que vieram se descobrir e descobriram a UFSM, mas principalmente descobrir o seu futuro profissional. Tchau. 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 Tchau.